Fala pessoal, eu tô aqui na Líder Motos com Moniquinha, que não é pequenininha, a Moniquinha é alta, o pessoal tá vindo pra cá pensando que você é pequenininha, né Moniquinha? É, aí chega aqui e toma um susto, que eu não sou pequenininha. Moniquinha aqui na Líder Motos, promoção Black Friday, e não é Black Fraude não, viu Fih, é Black Friday mesmo, aqui na Líder Motos, e a gente vai mostrar agora as promoções até o dia 18. Até o dia 18, vamos contar pro pessoal aí qual vai ser a promoção. Até o dia 18, por quê? Porque vai ter um... Será que vai ter aumento mesmo? Você não sabe ainda, né? Ou vai ter? Vai ter. Tem um aumento, né? A fábrica já passou o reajuste pra gente, mas a gente decidiu aqui, a gente vai manter pra vocês a promoção, manter o preço sem reajuste até o dia 18. Até o dia 18, aí eu volto pra cá, dia 17, pra gravar o preço novo. E aí eu tô me comprometendo com vocês, tá? Dia 17 eu volto pra cá, pra gravar o preço novo. E dia 18 eu já solto o vídeo com o preço novo. Então, eu tô gravando aqui no dia 10 de novembro, e esse vídeo vai ao ar dia 11, ou seja, no sábado. Pra vocês terem aí tempo pra vir pra cá, essa semana aí, do dia 11 até o dia 18, pra aproveitar essa promoção, beleza? Então a linha HowDue vai ter reajuste. A linha HowDue, a gente já sabe qual é o reajuste, né? Mas a gente vai manter o preço até o dia 18. O mesmo preço que a gente vem divulgando já com vocês, já tem um bom tempo, a gente vai manter sem o reajuste até o dia 18. Mas tem que vir logo pra garantir o preço. E aí você que tá assistindo depois, gravado, preste atenção, amiguinho, amiguinha, não adianta. Ah, porque eu quero a promoção. Veja a data. Hoje dia 10, eu tô gravando dia 10 e postando no dia 11. Você tá assistindo no dia 11, tá? Promoção deste vídeo vai até o dia 18 de novembro de 2023. Beleza? Tá. Uma coisa também que eu quero falar, Chico, é que a gente tem duas financeiras que a gente tá trabalhando. Santander e Pan-Americano, que elas estão fazendo este mês de novembro o feirão. O que é que tem nesse feirão? É um feirão com taxas especiais de financiamento. A gente já fez simulação aqui, as taxas baixaram realmente. Então, se você pensa em tá fazendo um financiamento, corre pra aproveitar também essas taxas especiais do feirão, tá? Que eles só vão garantir até o final do mês. Fora também a questão do cartão de crédito, que você sempre fala que tem a função financiamento, né? Sim, sim. A gente ainda tem também a função de crediário em 36 meses no cartão. Temos cartões normais com até 21 parcelas com acréscimo também, mas os juros bem mais reduzidos do que os juros do financiamento. E antes da gente mostrar, deixa eu só pedir pra você que tá assistindo, pra você seguir o perfil da Líder lá no Instagram. Sim, é bem aí pra você ficar por dentro das novidades. Às vezes a gente tem promoção de acessórios, oficina. Então, siga aí, é Líder Motos Bahia pra você acompanhar todas as promoções da gente. Olha, eu vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado o link do Instagram. Então, é importante que você siga pra você ficar por dentro, tanto no preço, como falou, Moniquinha. Preço de acessórios, oficina, peças. Então, você vai tá mais... Mesmo que você tenha comprado a moto, você já fica ligado ou fica ligada nessas promoções seguindo lá no Instagram. Beleza? DK 160. Essa aqui não é a moto zero, é moto de teste, não é isso? Ela é uma moto de teste drive que a gente tem aqui pra quem quiser conhecer a moto. Tá. E essa moto aqui, ela tá quanto, Moniquinha? Ela tá 17.600. 17.600. Lembrando, gente, que essa moto aqui é uma moto, uma das melhores motos pra se trabalhar hoje no mercado, tá? Você hoje que tá precisando de uma moto pra trabalhar, trabalho, tá, gente? É isso aí, aplicativo. E até mesmo pra você que quer se deslocar pro seu trabalho com economia, moto com 15 cavalos, motor confiável, durável. Sim, gente, eu digo pra vocês, moto confiável, motor durável, áudio, tá bom? Tá quanto, Moniquinha? 17.600 com emplacamento grátis. Só até o dia 18 de novembro, gente. Só até o dia 18 emplacamento grátis nesse valor, tá bom? DR 160, moto de desejo de muitos de vocês, tá? Primeiro, acabamento diferenciado, chave codificada, todos esses pontinhos brancos aqui, e tudo isso que tá marcado em branco, né, esses símbolos, tudo isso acende de noite, tá? É retroiluminado, diferencial total, painel 100% digital, completo, moto linda, tá? Essa moto lindíssima, DRL, farol com DRL, tá? Moto completa, esportivada completa, também com motor de 15 cavalos confiável. Tá quanto, Moniquinha? Essa tá 20.400. 20.400. A gente tá com, pelo menos que eu tô vendo aqui, três cores, tem a vermelha também? Duas cores, né? Existe a vermelha, mas hoje eu não tenho o install, que é a vermelha, mas tá chegando. Tá chegando a vermelha, já tá em transe. Então temos a preta com azul, a branca, e tem essa outra, a vermelha que tá vindo. A vermelha que tá chegando. E lembrando, gente, essas motos, você comprando, pronta entrega, tá? Tem pronta entrega. E a ativação leva quanto tempo, Moniquinha? A ativação a gente leva umas 24 horas pra ativar. Então comprou, levou. Não espera muito. Vamos pra Chopper Road. Chopper Road 150, quanto é que tá, Moniquinha? 15.000. 15.000 com emplacamento grátis até o dia 18. Toda linha Raudiu com emplacamento até o dia 18 de novembro. Essa moto aqui, gente, é aquela moto que você vai poder trabalhar e também se deslocar. Eu recomendo muito pra todo mundo, inclusive quem tá tirando carteira. Você que tá tirando carteira. Meninos e meninas, Chopper Road, já tive essa moto. Moto extremamente confiável. É uma moto carburada. Essas outras que a gente mostrou anteriormente, a DK 160 e a DR 160, são motos injetadas. Essa é carburada, tá bom? Quanto tá mesmo, Moniquinha? 15.000. 15.000, cravado. 15.000 com emplacamento. E logo depois ali, essa. Master Ride. Essa aqui é a, vamos dizer que é uma Chopper de luxo, né? Uma moto mais bem equipada. Excelente também, mas injetada. Tá quanto? 18.600. Eu tava rodando em Salvador, né? E aí vi algumas pessoas rodando nessa moto. É muito linda, gente. É linda. É linda. É linda, linda. É muito estilosa. Muito, muito estilosa. Moto linda. Dá pra rodar na cidade de boa. Não são motos pra viajar, tá, gente? São motos urbanas com muita, realmente, muita economia. E emplacamento grátis. Lembrando, moto com injeção eletrônica e um acabamento diferenciado, tá? Moto, esses cromos todos. Aliás, o cromo das duas é excelente, tá bom? Tem que só tomar aquele cuidadinho, porque a gente mora em cidade litorânea, né? Um WDzinho. Mas excelente o acabamento dessa moto. Master Ride. Recomendo também pra iniciantes. Qualquer uma das duas, tá? Eu ainda acho a Master Ride mais segura do que a Chopper pra iniciantes, porque ela tem essas proteções aqui. Ela ainda vem com um baúzinho atrás que dá pra você colocar capa de chuva e algumas coisinhas. Essa moto tá excelente. Preço mesmo? 18.600. 18.600 com emplacamento. Aqui já é pra você, na minha opinião, pra você que quer se deslocar pro trabalho. Eu não acho que uma scooter é pra trabalhar no aplicativo, tá? Dá pra trabalhar? Dá. Mas aí você tem aí um custo da parte da correia, dos roletes, né? Que fica mais elevado do que você trabalhar, por exemplo, numa DK 160. Mas essa scooter aqui é extremamente econômica pra você que quer se deslocar pra faculdade, pro trabalho, pra fazer mercado, inclusive. Ó, dá pra você colocar muita coisa aqui no piso, que é um piso reto, embaixo do banco, e ela ainda vem com essa mala. Tá com o bagageiro traseiro. 15.000 reais com emplacamento também. Vocês sabem que, hoje, moto pra trabalhar, na minha opinião, são duas. DK 160 e essa aqui. Na minha opinião, ainda melhor ainda a NK 150, porque é uma moto com ABS na roda dianteira, motor de 12 cavalos. E eu preciso comparar com a Crosshair da Yamaha, porque essa moto, ela chega a ter 3.000 reais de diferença de preço, né? É mais barata, 3.000 reais que uma Crosshair. O acabamento é superior da Crosshair, ó. Se você olhar, vem pra cá, pra líder, que você vai ver que o acabamento dela é superior a uma Crosshair, tá? Ó aqui, ó, chupa e amarrar, ó. Tá vendo? Até o tanque é melhor. Painel completo. O acabamento é muito superior. Moto já vem pronta, inclusive ela já vem com USB, tá? Já vem com tomada USB, não vem com tomada 12 volts. É uma tomada USB, mas não é aquela tomada que você tem que botar um Megazord pra poder ficar adaptando. Então já vem aqui, basta você colocar suporte do celular e vai trabalhar. Fora o acabamento da moto, muito superior. Também tem 12 cavalos com um desconto aí, comparado a Crosshair, de 3.000, 4.000 reais, dependendo. Quanto é que ela tá, Moniquinha? 19.200. 19.200 com emplacamento. Com emplacamento. Você já vai aproveitar até o dia 18 pra ter essa moto com emplacamento e pronta entrega. Tem moto pronta entrega ou só tem essa unidade? Não, mas tá chegando também dela vermelha. Tá, tá chegando a vermelha. Então pode vir pra cá, tá? Mesmo que você compre até o dia 18 e se a moto não tiver pronta entrega, tá garantido, né? Tá garantido porque a gente fatura em trânsito, não tem problema. Fechado. DK-150 também aqui, moto carburada, mas com o mesmo acabamento de uma DK-160. Tanque com menor volume. A DK-160 que vocês viram ali, ela tem um tanque de 16,5 litros. Essa tem um tanque menor. É carburada, diferente da DK-160, que é injetada. Essa é carburada. Mas tem a mesma ciclística, mesmo acabamento praticamente. Poinel é o mesmo, tá? Mesma qualidade de uma DK-160, agora com a vantagem de ser mais barata. Quanto é que tá essa? Essa tá 15 mil também. 15 mil. Comparado a DK, que tá 17... 17-600. Então são 2.600 reais de diferença. 2.600 a mais. É bastante coisa, né? Bastante coisa. E todas as duas vão atender super bem, mas eu vendo também bastante da DK-160. Você tá vendendo bastante, né? E além de ser mais barata, tem pessoas que preferem também o carburador, viu? Sim, que é manutenção. Existe aquele estigma do carburador, mas esses carburadores são carburadores mais novos, uma tecnologia mais moderna. Não tem aqueles problemas que os carburadores antigos tinham, né? É um carburador que não vai dar problemas. Você tá certíssima. E muita gente prefere porque ela mesma faz a manutenção. Sim, a manutenção é mais simples, é mais barata, né? Ainda mais quem tá trabalhando. Geralmente a galera que pega essa moto é a galera do trabalho mesmo. Como usa todo dia, e carburador, o grande problema é quando você deixa a moto parada há muito tempo. Parada, isso. Aí dá problema. Mas você aí que vai comprar uma moto pra trabalhar, gente, vale muito a pena. R$2.700,00 praticamente aí de diferença pra uma DK-160 e com emplacamento grátis. Então, quanto é que sai mais ou menos o emplacamento hoje? O emplacamento de uma moto dessa tá saindo em torno de R$750,00, por aí. Então aí R$3.300,00 de economia. Isso. Em torno de R$3.300,00. Gente, R$3.300,00 de economia. Você bota um seguro e ainda sobra dinheiro. Um seguro pro ano inteiro e ainda sobra dinheiro pra comprar equipamento. Vamos falar de zontes. E eu preciso reforçar uma coisa muito importante. A tabela FIP aumentou, né? O valor agora da tabela FIP dela agora tá equivalente. Então é uma observação legal que eu quero fazer pra vocês. Eu tinha feito um vídeo lá atrás falando que a tabela FIP dela tava muito abaixo e acabava gerando uma discrepância grande dessa moto com a tabela FIP. Agora a tabela FIP já está alinhada com o preço da moto, né? Isso, isso. Já tá alinhada também. Às vezes as pessoas perguntam se o seguro cobre. Seguro cobre, não tem problema nenhum. A gente já vendeu moto, já colocou, já saiu daqui segurada. Então assim... E eu preciso deixar muito claro pra vocês. Acabei de falar, gente, agora, tá? Eu tô gravando à tarde, no dia 10 de novembro de 2023. Acabei de falar com o Renan da BNP, vocês sabem que é meu patrocinador, meu parceiro. Acabei de perguntar a ele. E aí, Renan, como é que tá a tabela FIP agora, mês de novembro? Ele acabou de me falar que todas as três motos, os três modelos, já estão com a tabela FIP já alinhada com o preço. Então você que vai comprar essa moto, seja a Zontz, 310, a T, a R e a V, pode ter certeza. Eu estou falando aqui, tá? Pode ter certeza que agora a tabela FIP está alinhada de acordo com o preço que você vai comprar. Então você vai ter a certeza que se você comprar uma moto dessa e ocasionalmente, ou alguma situação de sinistro ocorra, você vai ter aí o valor equivalente ao que você comprou. Que é justo, né? Exato, é o correto. Qual o valor dela, Moniquinha? R$ 33,490, modelo T. E a gente tem também o modelo V que está ali, que é R$ 31,990. R$ 31,990. E o modelo R, você sabe? R$ 30.990. R$ 30.990. Lembrando que essa motorização é de 35 cavalos. É uma moto incrível. Vocês sabem que eu não tenho crítica a essa moto em relação à moto, à motorização, à tecnologia embarcada. Um painel TFT, uma moto completíssima. Você tem uma chave presencial, um acabamento diferenciado. Acabei de falar com o inscrito, a gente até tirou foto, ele acabou de adquirir uma moto dessa. E ele estava falando exatamente como ele ficou impressionado com a qualidade. A gente pensa que isso aqui é plástico, a gente pensa que é um acabamento diferente. Mas não, gente. É metal. Você vem para cá, você vai ver que o acabamento dessa moto é bem diferenciado. É uma moto que tem um acabamento superior, além de ter toda a tecnologia embarcada. Modo de potência, chave presencial, painel TFT, tá? E é uma moto, todas as três você vai conseguir viajar e se deslocar no meio urbano. Beleza? Para o modelo V e para o modelo R, também nesse mês ela está saindo com um emplacamento grátis. Ah, é? É. Essa é a novidade desse mês, né? Esses dois modelos... Só o T que não, né? Só o T que ainda não... Mas vem cá, você der uma caneladinha, o caboclo chegar aqui, pagar a vista, falar assim... Ô, Moniquinha, me dá o emplacamento. Aí a gente vai conversar com a gente, claro. Rapaz, eu boto os bons, não combina essas coisas, não. Eita! A gente vai falar com a gente, tem duas dela aqui. Tem duas da T e uma da V e a R tá chegando. Eu coloco você em cada saia justa, viu? Rapaz, ó, vem para cá, se você pagar a vista, não adianta você chegar e dizer... Ah, fazer financiamento, crédito diário, esquece isso. É a vista, Pix, fez o Pix, é no Pix, amiguinho, amiguinha. No Pix. Você quer comprar, ó, essa aqui não está com emplacamento grátis, essa T. Mas você chegar assim, para a Moniquinha e falar, ó, eu quero falar com a Moniquinha. Isso é por verdade disso, que se eu mandar o Pix, você me dá o emplacamento. Aí você conversa com ela, tá bom? Conversa com ela. E também, lembrando que saiu agora o consórcio das ONGs, que a gente não tinha o consórcio para as ONGs, já está disponível a tabela por 70 meses. Certo. Entre em contato aqui com o pessoal da Lida. E aí é o seguinte, vamos lá, Moniquinha. Então, eu volto para cá no dia 17, semana que vem, hoje é sexta-feira, eu volto na próxima sexta-feira. É. E aí acabou o sequer doce, né? Acabou, olha que a gente não avisa, né? Com antecedência, a gente também não ficou sabendo quanto antecedência, mas dessa vez a gente vai segurar o preço, para que todo mundo que já começou a olhar, que tem interesse, venha garantir sua moto ainda com preço sem reajuste. Porque o reajuste já foi informado, quem for no site da fábrica já vai ver que lá está reajustado. Então, corre para cá para garantir o preço sem o reajuste. Então, até semana que vem. Até o dia 18. Valeu.